olá pessoal bom dia boa tarde boa noite galera estamos aí pessoal com mais um vídeo no canal e agora nós estamos mostrando para vocês aqui um trabalho que tem que ser feito com esta lavadora essa aqui uma ative 11 quilos né um abraço tempo aí e o que essa máquina não faz eu já vou falar para vocês e bem rapidinho pessoal não vai ter enrolação que eu nosso forte aqui é que a galera fala que a gente enrola bastante mas não é que a gente enrola se não for explicar então não tem como fazer o vídeo mas o que eu quero mostrar para vocês é seguinte esta máquina não tá obedecendo esse contato aqui tudo aqui funciona eu vou mostrar só que esse contato aí que é o contato importante que é o iniciar ou desligar né não tá funcionando então se ele não tá funcionando a gente vai ter que mostrar para a galera aí só vou levantar um pouquinho a câmera aqui ó para ficar numa posição boa aí tá beleza agora gente é assim eu vou aproximar aqui ó para vocês podem ver vou colocar ela numa tomada já já e vocês vão ver o que que tá acontecendo eu tenho ela aqui também ó eu poderia colocar essa peça porque essa está funcionando normal tá e essa ali não tá eu vou colocar na tomada aqui rapidinho para a gente ver a gente ver para vocês verem aí o que tá acontecendo aqui vai colocar aqui ó acendeu ficou tudo agora eu vou girar girei aqui ó se eu aproximar aqui vocês vão ver que tá ligado assim olha aí ó que vem pessoal observa aí ó a luzinha tá só que não inicia olha aqui ó pode apertar aqui a vontade que ela não vai iniciar tá tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó ela tem que iniciar aí você pode dar desligar ou pode ligar e fazer isso aqui ó troca aqui vai trocando tá aqui você gira e coloca a função que você quer só que na hora de iniciar ela não inicia tá aqui ó então agora eu vou mostrar uma coisa aí para vocês vocês podem optar certo galera vocês podem optar para aquilo que vocês quiserem fazer tem aqui várias várias opções eu vou passar para vocês algumas opções porque tem pessoas que ele prefere ou às vezes não é que prefere às vezes não tem como resolver o problema né às vezes não sabe consertar ou às vezes até sabe mas acho que é difícil e não se boleia né não se boleia fazer porque alguma coisa atrapalha então que eu vou mostrar para vocês aqui vou deixar na tomada tá tá aceso ledzinho tá aceso aqui também médio alto baixo extra baixo tá então como eu falei uma ative 11 kg só que aqui ó ela tava sem a tampa coloquei essa tampa porque eu coloquei a tampa porque essa máquina só funciona se tiver com o vidro né pessoal não por causa do vidro mas por causa dessa parte cinza que plástico tem um sensor porque tem um sensor embaixo dessa tampa tem uma tampa fixa também agora e eu vou desativar ela por um instante desativar como se eu tirar a tampa de vidro ela vai desativar porque o sensor vai tá fora tá então vou tirar a tampa de vidro olha aqui como que tira essa tampa de vidro gente tem aí que não não sabe tirar também por exemplo esse lado aqui que é o esquerdo não dá para enfiar a chave aqui forçar porque ele não é de encaixar e desencaixar ele é enfiado ali agora esse aqui é aberto esse aqui você pode colocar a chave aqui no canto ó que é o lado direito tá que força para cima a tampa sai aí ele puxa para cá e libera a tampa tá só que agora liberando a tampa mesmo que eu queira que ela funcione aqui ela não vai funcionar porque o ímã não tá aqui que é esse ímã que tá aqui ó pessoal e esse plástico aqui ó que nesse plástico tem um ímã tem uma espécie de um metal que aciona o ímã aqui ó o sensor dela certo agora eu vou deixar ali fora por um instante mas vou mostrar para vocês que o que é que eu vou fazer aqui eu vou precisar colocar rapidinho um aparelho esquentar aqui um o soldador porque eu vou precisar desse soldador aqui tá pessoal vou colocar já na tomada para ele e aí aquecendo se eu não tivesse soldador ligado eu não consigo também é fazer o que eu tenho que fazer vou precisar o que vou precisar de soldar um pedaço aqui ó tá eu vou ter que tirar um desses contato aqui e colocar na placa aqui se eu quisesse galera se eu quisesse não ensinar não mostrar eu não precisaria eu tiraria essa aqui e colocaria esta aqui tá e na mesma hora ficaria funcionando tudo ok não é isso que eu quero eu quero ensinar quero mostrar no vídeo aí o que pode fazer então o que que pode fazer aqui ó nesse botão e a gente tem embaixo dele uma placa que a mesma essa aqui tá e é a mesma desta outra aqui vou tirar vou fazer bom ó e des encaixar aqui um pouquinho forçar um pouquinho levantar beleza agora sim olha aqui gente levantou ó e tirado aqui ó tá tira essa peça Esse aqui é um encaixe, é o plug, na verdade ele é o soquete, esse aqui é do sensor que liga lá na frente, essa aqui é um outro encaixezinho que é um soquetezinho que também desce aqui para baixo, que vai ali no pressostato, no nível de água, então essa aqui é a placa dela, tá pessoal, eu tenho mais essa aqui, tá, que vocês estão vendo, e mais essa aqui, tá, e tem mais ainda aí por aí, né, tem mais alguma aí, mas o que eu interesso agora é essa aqui, ó, e o que eu quero mostrar para vocês, que essa peça aqui, que é o liga e desliga, o inicia e desliga dessa máquina, tá com problema, gente, qual é o problema? Essa peça não tá obedecendo, você aperta aqui, não faz nada, não liga, não desliga, não faz nada, então, vamos lá, a gente vai tirar esses parafusinhos aqui, vão tirar, ó pessoal, nunca esquece que esses parafusinhos são três, tá, que prendi essa plaquinha pequena, a placa módulo, só que se vocês olharem bem embaixo desse espino aqui, tem um, uma ruela de plástico, que tem que ficar colocada ali, quando for colocar o parafuso, tem que colocar ela, é um, tipo um pedacinho de cano plástico, mas é bem pequenininho, tá, e esse pedacinho de cano, ele é interessante, porque ele tá ali, para que que ele tá ali? Para separar uma placa da outra, se não colocar ele no meio, para fazer essa separação, essas placas vão encostar, e quando elas encostar uma na outra, elas simplesmente vão queimar, e ninguém quer queimar a placa, né pessoal, não dá para queimar a placa assim de brincadeira, então, melhor é prestar muita atenção, olha aqui, ó, bem aqui vai um, dois, três, olha aqui eles, ó, vou tirar daqui, gente, ó, um por vez, ó, vou tirar os três anelzinhos, que separam a placa, para não queimar, tá, para não encostar uma placa na outra, só que essa placa aqui, ela é uma placa boa, pessoal, tá funcionando tudo, a única coisa é o liga e desliga aqui, ó, que não tá funcionando, então esse aí, vocês já sabem que não tá funcionando, né, se não tá funcionando, ó, vamos tirar essa placa, vou desligar essa placa módulo aqui, colocar do ladinho, tá, e aí eu vou pegar o soldador e vou soltar essa peça aqui, ó, essa peça é um, chamam de tic-tac, é um estralinho, né, é um botãozinho pequeno, eu já chamo de contato, tem alguns que chamam de tic-tac, porque ele faz só um estralinho muito pequeno, mas ele é o verdadeiro contato, então, tirei já os parafusos, vamos ver se aqui embaixo dessa, desse pedacinho de espuma, que tem mais um, é possível ter, tá aqui ele, ó, não tem nem como pensar, tem que rasgar a espuma, levantar ela e tirar dali, bom, já que tá desse jeito, a gente já rasgou ele aqui, levantou um pouquinho, vou tirar o parafuso e vou colocar todos aqui, bom, eram só três, agora tem mais um parafuso ainda, gente, olha, que é no meio da placa aqui, ó, tem que tirar o botão, tá, você tira esse botão redondo, que ele sai fácil, e aí pega um alicate qualquer, que dê certo, né, e aí tira esse parafusinho aqui, essa porca, certo, galera, tira essa porquinha aqui, ó, com alicate, com aquele alicate, tira essa porquinha, e assim que tirou essa porquinha, vocês já podem levantar a placa, que ela vai tá saindo, tá bom, volto já com vocês, muito obrigado aí pessoal por ter acompanhado, no próximo vídeo, a continuação, vai tá no canal Artes Detector Máquinas, muito obrigado e até depois, tchau.